Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, dê esse like aqui em cima, e hoje é Lorde Dracon, Power Rangers, Deus, Malik, caraca, Power Rangers faz tempo que eu não assisto mais, velho, muito, muito nostálgico, então vamos lá, 3, 1 e play, parecia o Dava Jonas agora O que aconteceu comigo? Sou rei dessa terra, essa terra aonde eu piso, esse não é seu amor, bem vindo ao meu amor, a paciente toma e olha e vê como olhar de torcida, de breve é o universo, se perguntam como é que basta, nossa vai atacar, esses são os poderes mais só, me tiraram da manipulação, mas escolhe se é que é pelo lado da escuridão, só coloquei o terror, pra poder parar o verde, Zordon, com fogo pela lua, mas quem eles pensam que são para poder me parar? Caraca, mano, é isso? Caraca, mano, muito foda, velho Os Power Rangers têm gente demais Como eu devo ficar sozinho Sem caixa, te soube, olha e vê já Mora sim Não só os Power Rangers Juntos para mim Vencer Mas não entendem Me enhoro Eu me jogo Mas voltar caraca velho, muito bom velho, deve ser bem hq velho, por isso que eu não tô entendendo quase nada velho, é que eu só assisti do seriado velho caraca, muito foda velho E aí, eu sou eu, o Lorde Dragon, temer por eu estar aqui, Lorde Dragon não poderia fugir No, no, Power Rangers, que destino infeliz Sofre na minha frente, essa foi você Caraca, velho, nem é isso, mano Caraca, velho, olha o Mark, velho Relaxa sua existência, ainda é tu e o agrado Pachória Dragon negros será tão útil a mim Some quando mais precisa ser sempre da sozinha Gente é rosa, cometeu um grande erro nesse momento Hora a hora, duas rovas de Morph emforçar no tempo O Lorde Dragon all consegue rasgar realidades e saltar por mundos Tô deixando desert Botei seu Tomy, olha e Vênus, vemos no futuro Caraca, olha isso aí Caraca, olha quem tadinho cabe Ou é o Mark, não sei Vamos unir todos. Vamos unir todos. Olha isso. Caraca, velho, é muito foda. Einstein, story, continue. E a história continua. Eita. Caraca, velho, é muito foda. Tenho que dizer, o Mark arrasou na música. Gostei muito. Ficou muito bom, velho. E vai ter continuação também, velho. Estarei esperando. Então, esse é o vídeo. Se você gostar, gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho e aceita todas as notificações. Eu fui. Tchau.